Amigos e amigas, da Nova TV, Calau 14, telespectador acompanha imagens do nosso Botolique, do nosso Raul Makusuyama, se dirige para mais uma ocorrência em nossa cidade e as informações que chegam à redação que trata-se de mais uma tentativa de suicídio. Firmativo Marconi, mais aí da viatura do Corpo de Bombeiros, o destino é o distrito de Conselheiro Paulino, mais precisamente no bairro de São Jorge, onde informações foram passadas que uma moradora do São Jorge está tentando dar cabo de sua vida através de uso de remédios. Os moradores disseram que já faz cerca de três dias que não a veem do lado de fora da residência e também é um forte odor. Essas foram as informações dos moradores, por isso a viatura se desloca para o São Jorge. O telespectador vai acompanhando essas imagens do nosso Motolique, são imagens de Raul Makusuyama, trata-se de mais uma pessoa, uma vítima de uma depressão, da crise que efetivamente passa o nosso país. Nova Friburgo não é diferente e isso começa a aflorar em termos de conflitos sociais e muitas das vezes a pessoa não vê uma saída e acha que tirar a sua vida é a solução. A gente sabe que não é, porque respire fundo, dê tempo ao tempo e com certeza a solução vai aparecer. Mas o que não pode efetivamente é você tirar o que você tem de mais importante que é a vida. A vida é tão bela, são familiares, amigos, o mundo em si, a pessoa deve se apegar principalmente a Deus. Com certeza esses pensamentos ruins serão afastados. Agora já temos imagens do local, muita movimentação, vamos lá com o Raul Makusuyama. Irmativo Marconi, essas pessoas que aqui estão são vizinhos da senhora que havia desaparecido por três dias aqui das ruas do entorno e por isso os mesmos ligaram para o corpo de bombeiros. Agora os profissionais do corpo de bombeiros entram na residência e a senhora está caída em uma cama. Assim disseram alguns vizinhos. O corpo de bombeiros então agora segue o seu trabalho no sentido de prestar os primeiros socorros a essa vítima. Segundo informações de Raul Makusuyama, ela tomada por uma depressão, tomou muitos remédios, suspeita de tentativa de suicídio. De qualquer forma, o corpo de bombeiros, justamente com a polícia, vai apurar também uma suspeita. Parece que ela está com o olho roxo, que poderia ou não ser uma violência, mas isso vai se apurar se de fato foi ela própria que se machucou ou se ela foi vítima de violência de terceiro. Realmente, Marconi, o pedido dizia que ela estava três dias sem ser vista pelos vizinhos, mas os profissionais do corpo de bombeiros ao entrar na residência não perceberam sinais de que a senhora já estivesse há muito tempo caída. As impressões que os profissionais tiveram é que a ingestão aconteceu durante o dia de hoje e o corpo da senhora, ou seja, a senhora foi encontrada agora à noite. O que chamou também a atenção dos profissionais do corpo de bombeiros, Marconi e Carlos e telespectadores, que deverá ser apurado, é que essa senhora demonstra sinais de agressão em um dos seus olhos, uma grande mancha roxa, e também na altura do seu pescoço, uma também grande marca roxa. E os profissionais desolharam todo o interior da residência e não encontraram nenhum instrumento que pudesse ter feito esses ferimentos na senhora. Se ela foi vítima de violência doméstica e depois ingeriu essa grande quantidade de remédios, né, na sua grande maioria de Tarja Preta, que os vizinhos disseram que ela já usava esses remédios controlados, mas a situação está bastante incomum, envolvendo não só o estado dela, que está totalmente apagada, se assim posso dizer, mas também a questão dos ferimentos. A gente torce que ela possa se recuperar o mais breve possível. Nosso telefone é 2522-9058, WhatsApp é 999-090701, Portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. E por sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.